Eu sou Dorival Kárper, estou de volta ao Garrido Show. Hoje, para uma atuação muito, muito, muito saudosa, em homenagem a uma das pessoas mais importantes da nossa cultura e, infelizmente, ele não está mais entre nós e hoje faria 90 anos. O nome dele é Sérgio Viotti. Viotti, como todos vocês sabem e conhecem, era um intelectual. Um homem que escrevia para a televisão, escrevia para o teatro, teve vários romances publicados. E é muito estranho porque vocês vão ver agora cenas de um famoso romance brasileiro, O Homem que Sabia, Javanês, cenas com Viotti e Richelli. Pode haver coisa, coisa mais linda, um conto de fadas, de que mais fala o livro? Parece muito interessante. E parece o quê? Interessante. Sim, mas de que mais fala o livro? Vamos nos contentar pelo que eu disse hoje. Aos retalhos, de repente, podem-se romper os bons fluidos do livro, não é isso que nós queremos. Não, não, de forma alguma. Não, 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 eu entendo a sua aflição. Vamos nos ater ao nosso primeiro encontro. Sim, sim, claro. Aquilo que eu lhe disse sobre o príncipe, que sirva como um pequeno aperitivo. É. Um cálice de vinho antes do saboroso repasto. Logo, logo, o senhor já terá a mesa posta, finas iguarias. Não vamos nos embebedar logo de cara com tudo. Não, não, claro que não. Combinado? Combinado, combinado. Vamos começar pelo começo. Sim. Vamos começar pelo alfabeto. Pelo alfabeto? Mas quando é que eu vou poder ler o cartapácio todo, professor? Vamos ver. O Sérgio Viotti, que era um grande amigo meu, me confessou que ele gostou muito da experiência de fazer esse filme, o homem que sabia de uma vez. Como vocês todos conhecem bem a vida de Sérgio Viotti, que hoje estaria completando 90 anos, como eu falei no início. Ele era um homem de muitas qualidades. Ele fazia teatro, fez cinema, como vocês viram agora, fez muita televisão, fez muito rádio. Ele trabalhou dez anos na BBC de Londres. Fez rádio também no Rio de Janeiro, na Rádio Ministério da Educação, fez rádio na Eldorado. Ele lançou o FM Cultura aqui em São Paulo. É o nome de mil facetas, essa que é a grande verdade. Tudo que ele fazia, ele era premiado. Foi um dos atores que mais ganhou prêmio de teatro. Ganhou todos os prêmios possíveis de teatro, de televisão, tudo. Ele não tinha lugar mais para guardar prêmio nenhum. E para vocês, vejam como Viotti ganhou, também no seu primeiro livro que ele escreveu, o famoso prêmio Valmap. E lembrando Viotti como também um homem que escrevia, vamos lembrar ele agora, lendo um dos autores brasileiros que ele mais gostava. Carlos Drummond de Andrade. Mas eu sei que o Drummond não queria que estes poemas fossem publicados. É que eles só apareceram depois da morte dele. E eu acho que o Drummond tinha receio de que os poemas pudessem ser considerados pornográficos. Amor, pois que é palavra essencial. Amor, pois que é palavra essencial. Só comece esta canção e toda a envolva. Amor, guie o meu verso. Enquanto o guia reúna alma e desejo, membro e vulva. Quem ousará dizer que ele é só alma? Quem não sente no corpo a alma expandir-se até desabrochar em puro grito de orgasmo num instante de infinito? O corpo, no outro corpo entrelaçado, fundido, dissolvido, volta à origem dos seres que Platão viu completados. Em um, perfeito em dois. São dois, em um. Integração na cama ou já no cosmo? Onde termina o quarto e chega aos astros? Que força em nossos flancos nos transporta a essa extrema região etérea, eterna? Bem, depois da brilhante leitura do Viotti, do livro do Carlos Dumont de Andrade, vamos voltar um pouco ao passado. Bem, é muito difícil falar numa carreira brilhante como foi a de Sérgio Viotti em tão pouco tempo. Mas eu queria só fazer essa homenagem pra ele e relembrar o que ele já fez de muito bom dentro da nossa cultura brasileira. Um homem que falava sete línguas, um homem que escreveu tantos livros, um homem que fez inúmeras peças de todos os gêneros, um homem que escreveu teatro. Realmente uma pessoa excepcional. Assim era Sérgio Viotti, meu grande amigo. E para terminar, convido vocês todos para... Vamos ao teatro. E Garrido Show, mais uma vez, obrigado pelo privilégio de chegar aqui e contar um pouco do que foi Sérgio Viotti. Música 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 Legenda Adriana Zanotto